E como é que a gente sabe se o paciente está ingerindo ou não sal? Isso aqui é uma dica fantástica. Assim, você consegue, a maioria dos pacientes que chega no consultório, ele vai dizer para vocês assim, eu não como sal nenhum, porque ele acha que o sal, ele está, quando você adiciona o sal, a comida do dia a dia. Mas na verdade, 80% do sal que a gente consome vem do alimento industrializado. 10% é o que a gente acrescenta na hora do cozimento e os outros 10% é o sódio que tem natura, já no alimento e natura. Então a gente não consegue mudar. Então 80% do sal que a gente consome vem do alimento industrializado. Então a gente muitas vezes tem como saber quanto ele está ingerindo de sal. Aí como é que a gente faz isso? Exame de 24 horas de urina. A gente pede urina de 24 horas, dosagem de sódio na urina. Aquele valor que vai vir, se vem milimol, se vem mec, que é a mesma coisa para o sódio, a gente vai dividir aquele valor por 17 e que vai dar igual a quantidade de sal de cozinha, de NACL que está sendo consumido. E aí cerca de 40% do NACL é sódio e a gente tem uma noção de contactar. Então por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Você fez a urina de 24 horas do paciente e teve 170 mecs de sódio. Então eu divido por 17 para facilitar o cálculo, deu 10 gramas de sal de cozinha que ele consome por dia. Se 10 gramas de sal de cozinha, se 40% é de sódio, esse paciente está consumindo 4 gramas de sal. Perdão, 4 gramas de sódio, tá certo? 4 gramas de sódio por dia. Então se ele está consumindo 4 gramas de sódio por dia, ele está duas vezes acima da meta, que seria 2 gramas de sódio por dia. Ele tem que diminuir o consumo de sódio. De uma maneira bem prática assim, para a gente dar uma olhada. E aí E aí E aí